A CIDADE NO BRASIL Olha... uma bruxa desgraçada. Você viu, Juliana? Você tem certeza? Que é isso mesmo que tu quer falar com a Divina? Será mesmo que tu não aprecia nada em mim? Será que a Divina não pode fazer o senhor se esquecer da outra? Você viu, Juliana, ou não viu? Vi. Ela já se esqueceu do tenente. Ela estava sofrendo porque parece que o tal namorado dela... Juliana não tem namorado cangaceiro. O namorado de Juliana sou eu. Parece que o tal namorado dela morreu. Eita. O quê? Morreu? Morreu de quê? Fugiu. E aí mataram ele. Mas ninguém nunca viu o corpo, não. Então quer dizer que não se tem certeza. É isso? Estava com a saudade do senhor, tenente. O que falei é verdade. Juliana gosta. É do tal tirana. Que parece que morreu. Mas Divina... Divina gosta é do tal tenente. Você me desculpe. Você me perdoe pelo tapa. Desculpa. 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 Mas está doendo, tá? Está doendo. Onde? Aqui. No rosto. E onde foi? Foi aqui, ó. Eita. Parece que vai ficar um caroço. Eita. Vai ficar mesmo. O senhor é tão bonito, tenente. Um dia, escondida, vi o senhor falar de uma namorada com um baita carinho. Vi que o senhor é um homem que gosta bonito. Que com uma inveja dela. Será que o tenente não podia gostar bonito assim de mim? Foi aqui. Eita, o homem é homem, mas não parece homem, não é? Gente, de onde surgiu isso? Tu tá falando comigo, tal, maricão? Tu tá querendo que eu te corte a vez pra ver se tu é macho mesmo, tá? Sim. Pelo amor de Deus, eu peço violência. Ai, eu adoro. Já percebi. Ah, pois então, se eu vou dar um aviso pra parte de serviço... Não quero saber de chibunguice aqui no Jatobá. Eu mandei te buscar e te trazer pra cá, pro modo de tu pentear os cabelos da minha cor, pra deixar minhas damas da cor tudo como deve ser penteada. Mas ninguém me perguntou se eu queria vir. Na verdade, eu tô com saudades da mamãe e quero voltar pra casa. Ai, meu Deus, eu tô com saudades da mamãe. Mas me parece uma florzinha de tão fraquinha. Tu tá querendo levar porrada, tá? O mão de Gia? Pelo amor de Deus, não me bata. Eu faço tudo que o senhor mandar. Ah, pois assim é melhor pra nós dois. Ah, pois então, se tu me pega agora os cabelos da baiana... E eu quero ver se suas mãos são boas mesmo de fazer os rococó do que eu já falei. Rococó? É, porque se elas não for boas mesmo, eu vou cortar elas fora. Como é seu nome, moço? Paixão. Luiz Paixão. Vixe, que nome mais bonito. Luiz Paixão. Isso é nome de pirobo sem vergonha. Cê a veste não, seu paixão. Cê a veste não vai fazer nada com você, não. Não faz mesmo não. Se ele se comportar nos conforme, não ficar de chibunguiz... E souber dar o trato certo pros cabelos. Eu sou ótimo. Eu sou o melhor da Bahia. É ótimo, né? A boi, então. A boi, então pode começar a fazer. Ah, eu sei que não mereço gente feita ou ser. Não mereço suas palavras e nem mereço inteira seu sorriso. O que mais? Gente, não sei. Estou com a cabeça embaralhada das ideias, André? Ah, Luz Tosinha, fala do amor que você sente por ela. Achei que tu acha que ela quer saber disso, acha? Não sei, mas do jeito que eu tenho visto a jovem Leopoldina olhar pra você, eu acho que ela quer saber sim. Eita, Antion, se escreva aí, André. Meu coração parece um cavalo desinvesteado dentro da mata. Quando passo por você. Você tem certeza que quer que eu escreva isso mesmo? Achei que não é que eu estou sentindo? Bom, então tudo bem. Então eu vou escrever exatamente o que você está sentindo. Ah, pois sim. Vá, escreva. Achei, tu não precisa de violência, não. Olha, eu vou com o maior prazer, viu? Acho que eu vou arrumar um decomir pra mãe. Ai, não sei, pelo amor do padre, não pareça isso. Você não enfrenta os homens ebedeus, não, vice? E você também não provoca, vice-sagaia. Que meu deusinho te proteja, pobrezinho. Tirana mandou você fingir que ficou mais bobo ainda e vê se consegue entrar na casa e dizer ebedeus pra espionar. Que meu deusinho te proteja. Vamos mortar, Dona Olivia. Os cangaceiros vão matar nós. Por que que estão atirados? Eu já não disse que quero falar com os abedeus. Não matar eles de ver, biju. Me leve até ele e eu tenho um assunto importante a tratar com ele. Quem que tu é, hein? Eu sou a esposa do coronel Honorato Guedes e que é muito amigo de Zebedeu. Ah, pois tu que não é mulher de coronel nenhum, tu arredo lá aqui. Vai de novo. Desguia. Eu vou com ela. Que tu vai? Que tu desguia? Vá, vá, dentro. Vá, vá, vá. Vamos embora, Dona Olivia. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Anda. Anda. Para a boca. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Vai, meu amor. É um calor, meu amor. É um calor. É um calor insportável mesmo esse calor daqui. Olha a roupa dela, coitada. Ela pensa que ela tá linda com essa roupa. Não tá, porque essa roupa é muito pesada. Olha só, isso aqui é pele. Tem calor, desgraçado. Tem que usar umas coisas mais adequadas pro clima de jatobada. Dona Bahiana, eu gosto dessa. E tu volta pro teu lugar. Quem mandou você sair de lá? Não é possível uma coisa dessa, filho. Oh, oh, peso. Dez quilos. Não, tem que usar umas coisinhas de taquetagem, cedinha, seis voaçantes. E tem que fazer, sabe o que, Dona Bahiana? Decotar um pouquinho seus ebedeus. Vai gostar que nem as cortesãs. Olha, vem lá. Que cachorra. Ih, que falta de maus motos. Só tô querendo ajudar, filho. Cala a boca, mãe. Só tô querendo ajudar. Tá muito calor aqui. A gente vai ter uma insolação. Fecha essa madraca. Mas só queria jufar. Se falar, mãe, tua tiranela, Giló. Não, não é isso? É. Tira nela? Tô querendo ajudar. Fazer coisa boa pra senhora, Dona Bahiana. Ah, pois. Vocês tudo vai receber agora, hein? Presente dos ebedeus. É bom, tá todo mundo preparado. Vai todo mundo ganhar roupa nova. Falei? Eu falei que ia ganhar roupa nova. Mas acho que vai ser que a roupa... Ela vai ganhar a penteada novo também. Agora, Giló vai dizer pra vocês o que vai acontecer com quem não quiser obedecer. O que que vai acontecer, Giló? Vai tudo apanhar. É, engraçado. Tá bom. Vou fazer de quanto é que daqui pra frente eu tô muda. Você levou Dona Olívia pra Jatobá e sem a minha azorde. E ainda matou um homem meu. As leis do sertão mandam te matar. Eu sei que vou morrer, Coronel. Dona Olívia foi pega pelos cangaceiros de Zebedeu. O senhor não vai fazer alguma coisa por ela, Coronel. Me mate. Mas ajude Dona Olívia. Desideres sabe que Coronel Norato Ghebe... Daria a própria vida pela vida da senhora Dona Olívia. Me mate logo, Coronel. Mas os tempos mudaram. As leis do sertão mandam te matar. Mas eu já disse e a repito. Vingança é um prato que se come frio. Teo Waldo. Leve e decidere na presença do Capitão Cavalcante. E conte a ele tudo o que aconteceu. Quem diria, Capitinha? Quem viria? Eu tenho que agradecer a Zebedeu. Ele está hospedando a minha mulher e minha filha. O desgranhento, ele me livrou de duas pestes. Olha só, seu paixão. Já que não tem jeito, vou deixar o senhor me pentear. Mas eu quero um penteado muito bonito, que nem que eu vi nas revistas francesas. Se fica ao gosto do... Ao gosto de quem? Ao gosto de mim. A cabeça é minha e eu que mando na minha cabeça. Tira aqui. Olha aqui, preste atenção, viu? Coisa estranha. Você faça tudo o que minha noiva pedir. Entendesse? Pedi. Ah, meu Deus. Queria tanto acordar desse pesadelo. Para, para, para tudo. Mas que diacho? O que diabo veio a esposa do coronel Norato Guedes fazer na minha corte? Por favor. Pode levantar, porque eu não virei santo ainda, não, minha senhora. Por enquanto eu sou só um viado. Ele falou viado? Ele é, mas ele é viado mesmo. Me diga uma coisa. Qual é o recado que o coronel Norato Guedes está mandando para mim, dona esposa? O Norato Guedes não sabe que eu estou aqui. Eu vim por um motivo. Eu careço de ver. Eu careço de falar. Eu careço de abraçar a minha filha Juliana. Oi. Cisme. Chumbin, me mando chamar aquela látta. Oi. Juliana. Meu filho, meu filho, eu esperei tanto por esse momento. um pouco. Não falo nada para mim. Não falo nada mais para mim. Não falo nada mais para mim. Mas parece que eu tô querendo sentir o barulho. Eu quero ser um socorro de saúde. Eu tô querendo ser um socorro de saúde. Como é que o senhor foi permitir uma coisa dessa, coronel? Sua esposa? Como é que o senhor foi deixado na Oliva e pra Jatobá? Ela pode morrer? Pela sua omissão, coronel. O senhor é o grande responsável pela vida da sua mulher. O senhor tem a mania ruim de virar o vice inversa e o vice invirce. O senhor tem a mania de trocar tudo de lugar. O grande responsável pela vida da minha filha e da minha esposa, senhora Dona Oliva, é o senhor, capitão. É o exército, é o presidente Getúlio Vargas. Cada um tem que fazer a sua parte, coronel. E o senhor não fez a sua. Capitão, no lugar de ficar jogando conversa fora aqui na varanda, o senhor devia estar tentando entrar na cidade de Jatobá. Me chame, Teobaldo. Um molho de vinagre. Agora, um pouco de molho de pimenta. Soldado. Sim, capitão. Procure saber se já encontraram meu filho. Sim, senhor. Senente Aquiles? As ordens, capitão. Você viu meu filho César, por aí? Não, não vi, não, senhor. Esse menino vive metido nos matos com o livro na mão. O senhor não está procurando há muito tempo, capitão? É. Sim, já faz um bom tempo. Desculpe dizer, mas não podemos ignorar a possibilidade dele ter sido pego pelos cangaceiros. Cangaceiros? Absurdo. Eu conheço muito bem o sertão, capitão. E os cangaceiros são capazes das maiores atrocidades, são capazes de absurdos. Eu lembro que o Norato Guedes era inimigo e teve sua filha sequestrada. Agora o inimigo é o senhor, capitão. Será? Será que tiveram essa audácia? Nas minhas barbas? Na cara do meu exército? Não. Isso não é possível. Essa é mais uma das suas ideias de estúpidas, tenente. Retire-se. Espera. Você acha mesmo? Acho, capitão. Os cangaceiros são capazes de tudo. E apesar de Isabel ser um palhaço, ele é muito doido. Capitão, os soldados voltaram da busca. Parece que o garoto desapareceu. Olharam direito, procuraram tudo. Foram no açude, no pássio, nos maços. O menino sumiu, capitão. Pode ir. Vai. Sim, senhor. Capitão. Os cangaceiros são capazes de fazer as maiores atrocidades, ainda mais com um menino sensível como seu filho César. Capitão, me diga uma coisa. Agora que tem a possibilidade de seu filho ter sido roubado, ter sido raptado pelos cangaceiros, o senhor permite que eu forme uma volante? Sim. Coisa feia. É um leproso manco. Tu quer comigo, Chico? Ou então tu pode entrar lá, viu? Vai lá. Oi, dá um pouco de farinha aqui para esse leproso. O que é que tu tá de conversa aí, ô leproso? É, você já ganhou sua farinha, então se diz que é que nós temos que trabalhar, vai? Amor, anda. Vamos. Amor, anda presa. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Tá vivo. É, olha. Dessa vez nós sangras é bebê. Eita, chegou o Bubu, oi. Cuidado, minha gente, ele é cangaceiro. Cangaceiro é bicho brauco. É? Ele morde? Perdeu os dentes. Ai, culpadinho. Olha, quer fazer uma coisa? Chega de conversa fiada. Enquanto o M.C. fica aí ajeitando o cabelo da mulher, viu, seu Luiz Pachão? Após então, eu vou dar uma proseada com o Dona Olivia aqui, certo? E vós, M.C. Tome cuidado pra não perder os dedos, viu, Simão de Gia? Oi, Bubu. Eu vou te dar bastante farofa com rapadura, viu, seu abestalhado? Mania que o senhor tem de ficar batendo nas pessoas, coisa feia. É, de voz me ser, eu não mato nem com arroz, eu só faço acarinhar. Não, não tem que bater em ninguém, que eu não gosto. Eu gosto de seus cabelos, que eu cuido... Eita, que eu me liguei no nariz e me arrupia tudo. Não, não tem que bater em ninguém, não tem que bater em ninguém. Não tem que bater em ninguém. Cala essa boca, que vai falar o mensageiro do enviado. O enviado e Dom Sebastião, o coronel Zé Bedeu Editaço do Slope, mandou avisar que amanhã é feriado. É o dia que vai se instalar a corte sebastianista. E todo povo está convidado, convocado e obrigado a ir amanhã ao Palácio Real do Enviado. E o dia que vai se instalar a corte sebastião. Mesmo ali, meu senhor. Sai pra lá, sua festa. E tá bom, meu cu... Eita, que agora tá com vontade de bater em dois. Tá querendo levar um tiro, é? Tá querendo levar um tiro pra abreviar essa tua vida desgraçada, tá? Não! Deus pide uma festa. Lazarenha, tu pide uma égua. Oi, você tá bem? Sim, mano, velho. É melhor tu ir embora agora, Zacaya. Eu mando que tenha um presente pra mandar pra Zebedeu, não sabe? O que tu vai fazer, Tirana? Eu vou explodir tudo isso daqui, Zacaya. Vou mandar Zebedeu pros ares. Quero ver aquele filho de um cabronco, todo em pedacinho. Tuma cuidado, Tirana. Tá se expondo o mundo. Eu sei o que tô fazendo, mano, velho. Deixa eu ajudar o senhor. Não, não tem jeito nenhum, Zacaya. Eles podem desconfiar de tu. É dependente. Ninguém tem desconfio, não, mano, velho. Tá certo, hein, Bruno? É. Agora vai te embora, Zacaya. Antes que alguém vai pra cá, e comece a desconfiar de nós dois, vai. Padinho. Padinho, se esteja contigo, te proteja, tá? Ótimo, velho. Tchau, 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 tchau. O que você tá escondendo aí, Gabaldina? Nada, pai. Deixa eu ver o que você tá escondendo aí, menina. Por aí. Lasta aqui. Isso aqui. Daqui? Hum, é isso. Mas que conversa é essa? Onde é que esse moleque aprendeu a escrever dessa maneira, hein? Para, pai, por favor. Olha aqui, garota. Se você continuar dando esperança pra esse pobretão, eu juro a você que eu vou tomar atitudes mais drásticas. Olha só. Não, pai, pelo amor de Deus, não faz nada com ele. Ah, se você quer realmente que não aconteça nada com esse infeliz, quer um conselho? Se afasta dele, tá bom? Tá. Eu me afasto, eu me afasto, eu juro. O senhor vai buscar a mamãe e a Carlota? Não. Tá com medo? Eu? Medo? Medo de quê? Medo de quem? Do Zé Bedeu. Eu não tenho medo de nada, tenho medo de ninguém. Muito menos de uma gentinha como essa. Então vai logo buscar a mamãe e a Carlota, pai. Eu vou. Dessa vez eu vou mesmo. Pra mim chega. Bem, toda corte tem assim, damas, cortesãs, um ou dois bobos da corte, um homem de confiança, um conselheiro, que sou eu, é claro, não é? Sim. E um carrasco. Carrasco, dama, cortesã, bobo da corte e conselheiro, que no caso é vós-me-ser, né? É, bem, se vossa majestade me desculpe, não é, dizer sobre isso, eu estava assim, olhando em minha biblioteca, eu encontrei um livro que tenho certeza, vossa majestade, há de apreciar por demais. É? E que diaste de livro é esse? Este aqui é, O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maqui... Maqui... Maqui-a-vel. 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 Começando a gostar desse Príncipe, porque esse Príncipe é dos bãos, não é? É, dos péssimos. Bem, se vossa majestade me permite mais uma vez, eu acho assim que nós deveríamos iniciar a corte com a cerimônia do beijamão. Isso, do beijamão e do lava-os-pé. Não, 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 lava-pé não, porque lava-pé apenas mente e o Papa é que lava os pés, não é? É, mas o senhor pode ser o Papa, quando o senhor quiser também, não tem problema, o senhor pode ser o Papa, que não há o menor problema, não é? Após então, se um dia eu vou querer ser Papa também, vou... Claro, 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 claro. Após então, vamos logo fazer essa taça de limônia dos beijamão, por modo de fazer minha festa de noivado, certo? Perfeito, perfeito. Reverência. Com licença, com licença. Dona Olivia, sou eu, doutor Edgar. Dona Olivia, eu gostaria de conversar com a senhora a respeito de Juliana e eu, é... Dona Olivia, bem, eu entendo que a senhora não queira abrir a porta, mas, bem, eu gostaria de me colocar assim à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e... bom, até mais, Luiz. Bem, eu vim aqui, ele propôs uma negociação que, a meu ver, será de pleno agrado para ambas as partes, não? Quer dizer, para mim e para minha família e para a parte também do enviado, que com certeza... Oh, par, 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 pode parar que o arme-se está froseando demais para o meu gosto. Me faça logo essa proposta para o modo que eu tenho que fazer os preparativos para minha festa de noivado. Ah, sim. Bem, a minha proposta é a seguinte. Eu, coronel Saulo Chistiano Braga, cedo todos os meus bens em troca da minha liberdade e da liberdade da minha família, inclusive a liberdade da minha esposa, a Dona Isadora, claro, é isso. Sim, me diga uma coisa, vós-missi, que bens são esses? Meus bens, bem, no Rio de Janeiro eu tenho duas lojas na Rua do Ovidor, né? É, Ovidor. É, eu tenho uma casa muito confortável na Tijuca. Tijuca. Eu tenho uma espécie de uma granja, uma granja, sabe, em Copacabana. O enviado já ouviu falar em Copacabana? Copacabana. Que diabo que fala é essa que mais parece fala de índio? Copacabana é uma praia belíssima, águas cristalinas. Copacabana será a praia mais famosa do Rio de Janeiro. E tirando todas essas coisas, esses froseios todos, que mais que o coronel tem pra me oferecer? Mãe, fora disso, eu tenho terras aqui no sertão, fazendas produtivas com terras. Ah, vou falar nisso, dá licença, enviadíssimo. O cumpadre já pensou até em plantar cacau? O cacau... Seu Cid, saia, saia da minha cama, pega seu chão. Saia, vai me encher minha cama de carrapato, tu deve ter trazido lá dessa tarde de Copacabana, sei lá como é que é esse negócio. E eu vou plantar cacau pra modo de quê? Pra modo de quê que eu vou trabalhar na roça? Me diga, coronel Mijão. Pra modo de encher de cobre os bolsos dos coronel que só quer saber de explorar o povo? É isso? Não foi isso que eu disse, enviado já. Ah, pois então se é melhor, vai me ser, cala a boca. Por um modo que eu tenho certeza que esses bens todos que vai me ser tudo, tem... Deve ter sido tudo roubado do povo. Hum, de quê? Herança de família. E homem com a herança de família? Que eu conheço bem vossa raça. Pra mim, vai me ser tudo é morcego, chupando sangue de bezerro magro e pobre. E eu chupando? E há disso, pois não me interessa nada disso que vai me ser falou. Por um modo que eu já lhe roubei o vosso maior tesouro. Já. Oxente. Ah, pois então se eu agora não sou o noivo de vossa mulher? Interessante. Tô brincando. E tem mais uma coisa. Se eu cismar, e eu vou cismar, eu mando trazer essa tarde Copacabana aqui pro Jatubá. Peraí, senhor. O senhor vai trazer a praia de Copacabana aqui pra Jatubá, tá bom? Interessante. O senhor deve tá delirando. Muito calor, né? Calor, né? É. Ô, Giló. E imperador. Me prepara mais uma panelada de buchada de bode pra mal de coroné comer. Desculpa, mas eu já almocei e bode me da zinha, lembra? Obrigado, Giló. Ah, seu corpo. Praia de Copacabana. Ô, Miqua. Sou mais o meu açude. Sabe quem arruinou nossa vida, mãe? Quem? Um homem que eu tenho muita vergonha de conhecer. Um homem que sempre ajuda de outro e todo mundo. Principalmente dos mais pobres e mais fracos. De quem você tá falando? Eu tô falando de um coronel muito conhecido e nós duas. O Honorato Guedes, mãe. O homem que é seu esposo e, infelizmente, é meu pai. Juliana, minha filha. Da onde você tirou tanto ódio? Eu terei de tudo que eu vivi enquanto estava semestrada. De tudo que eu passei. Porque esse homem que se diz meu pai não quis pagar o resgate. Não, filha, não foi bem assim. Ele tentou negociar com os cangaceiros, mas não conseguiu. É inteira. Você virou mulher de cangaceiro, Juliana. Eu vou te dar.